Marra o ar, sasquianos! Yeah! Que negócio animado dá! Bota a introduçãozinha dos sagas aí, editora! Ai, vai tá não, né? Não tá indo! Depois eu vou começar o vídeo assim mesmo. Gente, o vídeo de hoje é... Isso é asilado, né? Não acabou... Mulher, tu tá botando as coisas na hora errada! Gente, o vídeo de hoje nós vamos falar deles. Os infelizinhos, baixinhos, aquelas peste danada que dá trabalho pra gente. Quem? Exatamente, os cachorros? Não! Eles mesmos, as criancinhas. Você já foi criança um dia, eu já fui criança um dia. Hoje eu sou a cólatra. Beijo, brincadeira, mãe, não assiste essas coisas que é tudo mentira, tá? Minha gente, o que eu fico impressionada é que quando a gente é criança, a gente quer ser adulto. E quando a gente é adulto, a gente quer ser o quê? A cólatra! Criança, entendeu, cara? É uma coisa assim, uma droga, né? Quando a gente é criança, a gente fica naquele negócio. Ai, eu quero logo ser grande, eu quero logo crescer, eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero ir fazer a minha anzunha, eu quero... Minha gente, é sério. Esses dias tinha uma prima minha, ela tem acho que uns 5 anos. Eu tava falando que queria marcar pra ajeitar a anzunha aqui, que queria fazer um negócio lá. Eu disse, minha linda, tu tem 5 anos, vai brincar no terreiro, mulher, com as tuas colegas andando na terra, assim, ela é lá de terra, mulher. Que negócio é esse? A outra prima que eu tenho, tem 4 anos, passa a tarde na internet, mulher, no YouTube. Olhando vídeo de quê? De Peppa, de não sei o quê, de Dora Aventureira. Gente, essas coisas são satanistas, sabe não? Tem estudo iluminático, isso tem por trás, entendeu? As crianças tão sendo possuídas pelo espírito Dora Aventureira, pelo espírito do porco da Peppa Pig. Fica de olho, vigia tua criança. Tá vigiando o varão, vigia as crianças também, entendeu? Vamos tirar aí, ó. Coisa que eu analiso também, quando você é criança, já passou por isso, você vai passar a sua vida todo dia, todo dia reclamando da cerveja. Você vai botar a cerveja na mão e dizer, cerveja é ruim, não sei como é que a gente tá do que eu tomando isso, cerveja é a maiga, entendeu? Dá 15 anos, tá? Só viram os copinhos, nas festinhas, eu fico besta. 15 anos, mas não, mas 13 anos tem os infeliz, então descem os copinhos nas cervejas, o meu mundo tá perdido. Com o nome de minha mãe, com o nome de minha mãe, ninguém entendeu, também não. Que nem de meu mundo, tá bom de se acabar já, botar um fogo, derruma, dar um fogo, descer tudo. Do céu, lavada de fogo, volta, Jesus, volta, Jesus. Mas se a criança é bom, tem mais, minha gente, tem vantagem de mais, meu amigo. Tu tá ligado que quando tem criança, tu pode andar uma nuda em casa, tu pode andar no meio da rua, cara. Um calor infeliz desse, meu cliente, ela tá anuda o tempo todinho, homem. Tu pode ir no mercado, tu pode pedir o que tu quiser, tu pode despernear no chão, não, tá ligado? Tu despernei no chão que tua mãe te dá, cara. Vai abrir a boca hoje quando tu tem 17 anos, 19, que nem eu. Vai, mãe, mãe, vai comprar Nutella pra mim. Tá gorda, mulher, tá gorda, deixa o sangue aí. Tá ligado que pai tem que estar aqui pra não vender, pra não comprar mais as coisas pra gente, poxa. Se a criança não tem conta pra pagar, se a criança não tem responsabilidade. Ser criança é comer e não engordar. Fica com Deus aí. Pega essa aí. Tô uma história de coisa. Fala com o meu salito da parede. Não engorda. Só um ali, um aqui, né? Uns guigiba da vida. Uns guigibazinho. Eu lembro que quando eu era criança, minha única preocupação era chegar em casa do bedinho pra pegar a X-Men. X-Men SBT e depois o Bob Esponja na TV Grobinho, na Globo, que chegava e botava a moça pra frente da televisão. Era pra pegar a X-Men, entendeu? Super choque. Era o nível da conversão. Sabe por que os adultos são de fato de ser criança? Porque ser criança é comer chambinho, meu amor. Chambinho de todinho. Eu não posso ver um chambinho aqui na geladeira que eu sei que é tão tudo, entendeu? Não é porque eu sou adulto que eu vou deixar de comer chambinho. O menê eu não. Isso é adulto, bebê. Isso é adulto. Como é disso, sabe? Porque eu não sou ainda, mas já me considero um pouco assim, um pré-adulto. Não é? Tem a pré-adulto. Um pré-adulto. Já ganho um pouco de dinheiro. Minha mãe já não paga mais nem o Dorflex pra minha dor de cabeça. Marcar tão de crédito que eu sou minha filha é uma coisa boa, porque a gente comprou o que quer, entendeu? Meu amor, mas a gente tem que pagar depois, entendeu? Pede a graça. Agora, outra coisa que me dá muita raiva de ter crescido, é porque tem os brinquedos, gente, os brinquedos que só podem ir às crianças. Porque eu chego na praça e ela tá o pula-pula com mais de mil. Eu dou aqui pra pular na cama elástica. Não, só pode criança. Meu amigo, o que é? Tu acha que eu peço, é? Mas nada supera o pior. Ser adulto é não ganhar mais sacolinha nas festas de criança. Rapaz, eu fico sinceramente muito chateada, tá ligado? É obrigada a roubar as cores das crianças. E outra, quando você é adulto, você pensa que vai ter mais liberdade, meu amor? No meu caso, não tem liberdade não, viu? Minha mãe é louca, minha gente. Esses dias, esses dias não. Já vem há um tempinho aqui, né? Porque a gente mora assim no interior, interiorzão. Não acontece tanto bafafá de ladrão, de roubo, de assalto ou de morte. Não acontece essas coisas assim, frequentemente, na nossa city. Mas de um tempinho pra cá, parece que descobriram. Descobriram. Então tudo aqui, o ladrão todo tem um assalto. Todo dia é uma morte. Todo dia os policiais sem fazer nada. Beijo, policiais! E é isso aí, minha mãe tá louca, tá enlouquecida, que ela não pode escutar coisa. Minha mãe pode sair 10 vezes de casa, ela volta 10 vezes com 10 histórias diferentes. Mulher, tu não sabe. Acabar de assaltar fulaninha lá da rua, da poeira. Tu não sabe, mulher, acabar de assaltar... Não é pra sair de casa não, viu? Tô começando a achar com manhã, tá começando a inventar essas histórias pra não sair de casa. Pra eu chegar em casa 8 horas, minha gente. Isso aí não, tá complicado. Mas todo dia que tá assaltando, tô vendo a hora eu ser assaltada, tô andando com o celular lá dentro da calcinha. Juro a vocês. Galera, o vídeo de hoje foi isso. Eu agradeço aqui a vocês por estarem se inscrevendo. Tô chegando a quase 15 mil inscritos. Desde já, muito obrigada. Galera, não esquece que toda terça-feira tá saindo couve. Na quarta-feira ou quinta tá saindo sacas logo. Então fica com Jesus, deixa o like aí pra tia, hein? Não custa nada, hein? Já abertou? Por favor, cara. Tô chegando a 15 mil inscritos.